Mais um encontro da Escola da Fé Inteligente, cujo tema foi quarta-feira do Reino dos Seus. Quem você é diante de Deus? Filho ou criatura? Esta foi a reflexão levada aos participantes da Escola da Fé Inteligente. Você é que sabe quem você é diante de Deus. E se eu não sou filho, eu tenho que lutar para ser o quê? Filho, quem é de Deus, nascido de Deus, tem o DNA de Deus. Espiritualmente falando, tem o caráter de Deus. Tem a visão de Deus. Pensa como Deus. Olha como Deus. Esses são os filhos. Então nem todos podem chamar de pai, porque nem todos são filhos. Diz, eu sou filho ou sou enteado? Eu não sei. Cada um conhece a sua vida diante de quem? E eu sei que é uma tarefa que só depende da própria pessoa, da entrega, do sacrifício, da renúncia. Você vai ter que largar muitas coisas que você gosta, para que você nasça de Deus. Estamos aqui para lutar para entrar no Reino dos Seus. Só que para entrar no Reino dos Seus, você tem que receber o Reino de Deus. Depois de alimentados com a palavra de Deus, que abre a mente e a visão espiritual, os participantes buscaram aquele que traz paz, amor, felicidade e, acima de tudo, tranquilidade. O Espírito Santo. Se não for pra te adorar, pra te adorar, pra te nascer, eu quero ser o verdadeiro adorador. Eu quero ser o Senhor, quero ser o Senhor, o primeiro amor que sou. Eu quero ter o Senhor, o primeiro amor que sou. Eu quero ter o melhor pra te oferecer. Esse reino tem que entrar Tem que habitar Tem que fazer morada em nós Queremos que esse reino entre Habite em nós, meu Pai Então, meu amigo e minha amiga Busque o reino Levante as suas mãos E fala, meu Pai, entra na minha vida Em todas as províncias de Angola Há um representante da Igreja Universal Que trabalha para o ganho de almas Eles estiveram no encontro E foram apresentados pelo líder espiritual Da Igreja Universal em Angola Bispo Alberto II A reunião terminou com um grande clamor Afim de ser repreendido todo o espírito negativo Que esse mal caia por terra agora Meu Pai, os Teus servos estão aqui no altar E nós estamos a determinar, meu Pai Que haja a transformação Que haja a mudança Oh, meu Deus e meu Pai Nós determinamos agora Como nós temos falado De cabida ao cunene Todo o espírito do mal Seja repreendido Meu Pai, nós colocamos Essa terra Esse país E todo o teu povo Toda a tua igreja Nas tuas santas e poderosas mãos Buscar a Deus é muito importante Para a salvação da alma Quem conhece o valor Deixou um apelo A reunião foi de extrema importância Para mim Particularmente para mim Porque Houve necessidade E sempre haverá necessidade De eu me fortalecer E é nessas reuniões Especificamente quarta-feira Que a pessoa tira um tempinho E vem aqui ouvir a palavra Convido-vos Talvez até já fazia parte da igreja Com a situação da igreja atual As pessoas se afastaram Se ausentaram Então convido-vos A procurarem o núcleo Retornarem Às reuniões Que Será muito bom Vocês se sentirão mais fortalecidos E renovados Através das palavras Que Será Passada Nessas reuniões Igreja Universal Do Reino de Deus Há 32 anos Em Angola A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL